Movimentação discreta, na verdade nem parece que tem jogo do Santa Cruz. Precisa melhorar, caiu muito a torcida do Santa Cruz, não sei porquê, deve ser por causa dos resultados, mas precisa voltar ao campo. Tudo bem que o público não condiz com o tamanho do Arruda, mas é preciso lembrar que é dia de estreia de Oliveira Canidé, no comando do Tricolor. Na hora do Santa Cruz, vencer e vencer bonito. Estamos otimistas e com certeza a gente vai sair com os três pontos e quem sabe bater é com saldo de gol. O que o senhor deseja para ele? Muita sorte. Sorte que quase chega no chute de Julinho e depois no de Tony. Os erros não deixam um novo treinador nervoso, só que no chute na trave de Danilo Pires e a tentativa sem sucesso de Wesley, Oliveira Canidé já começa a ficar impaciente. Então, quem sabe na tabela de Wesley e Keno, ou talvez na cabeçada de Léo Gamalho. Calma, é preciso refrescar um pouco, até porque o melhor está por vir. Bola em profundidade e Danilo Pires acha Léo Gamalho na área. Santa Cruz 1, Oeste 0. Abraço e alívio no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, o time visitante melhora e Roger Gaúcho tira a tinta da trave. Depois, Denis quase acerta o ângulo de Thiago Cardoso. Sufoco, que faz o comandante tricolor apostar em Thiago Costa, que estava há seis meses sem jogar uma partida oficial. E logo no primeiro lance, é derrubado dentro da área. Pênalti. Léo Gamalho cobra com categoria. Santa Cruz 2, Oeste 0. Oliveira Canidé quer mais e segue jogando com o time, até que Keno arranca pela direita e solta a bomba. Santa Cruz 3, Oeste 0. Uma atuação digna de aplauso, mesmo quando o Léo Gamalho perde um gol no finalzinho. Fim de papo, agora é só comemorar. Gostei, gostei muito, gostei bastante do que eu vi. Isso nos enche de orgulho, não de vaidade, porque isso é prejudicial, mas de orgulho por termos um grupo tão aplicado, tão determinado quanto nós tivemos hoje. Então, se nós jogamos para uma torcida que existe, nós vamos mostrar para eles que nós somos capazes de honrarmos a confiança deles e sermos os seus representantes dentro de campo. Vitória convincente, que poderia ter sido vista por mais gente. E não só 6.400 torcedores. Quando você está bem, quando você convence o torcedor de que você pode produzir mais, ele vai comparecer, o torcedor é sábio, ele sabe perfeitamente o momento que ele deve comparecer. Eu não quero aqui, por exemplo, eu queria que viesse mais gente. Eu quero sempre que tenha mais gente, né? Mas eu quero também que nós sejamos convincentes a ponto de trazer o nosso torcedor, sabendo que eles chegaram aqui e verão uma equipe que tem a cara deles dentro de campo. É isso que eu espero e torço para que aconteça. Obrigado. 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 Obrigado.